E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Você tá de boa, Bruna? Tô muito de boa. Bom galera, hoje a gente tá muito de boa, por quê? Eu chamei a Bruna aqui pra gente fazer um vídeo do desafio do Twister, que é esse jogo aqui. Como que funciona esse jogo? Pelo que eu tava vendo, é um jogo que tem um tapete e uma roleta, e essa roleta vai definir o que a gente vai fazer. E aí, quem conseguir chegar do outro lado, sem cair, parece que ganha. Bom, vamos ver o seguinte, tem que abrir isso aqui. Uou! Vamos ver o que tem aqui. Aqui tem as regras. Ah, aqui tem as regras. Então, dá uma lida aí nas regras. Esse aqui, certamente, é o tapete, né? E esse aqui é a roleta. Ele veio tudo que especifica ali no jogo mesmo. Vamos ver o jeito que é esse tapete aqui? Esse é o tapete do jogo, que é o tapete que vai no chão, tá ligado? Só vamos tomar cuidado, né? Pro Jack não comer o tapete do negócio. Vai comer tudo, gente. Não, Jack tá demais. Ai, meu Deus do céu. E galera, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque todo dia tem dois vídeos novos aqui. Um às 11 da manhã e outro às 5 da tarde. Então, meu amigo, já se inscreve aí e ativa o sininho de notificações pra você ficar ligadão em todos os vídeos que estão saindo aqui no canal. E também, não esquece de me seguir lá no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. Segue o Instagram da Bruna lá também. Bom, vamos... Ai, tá pego. Ô, Jack, deixa o tapete quieto. Vamos abrir isso aqui? É o tapete do Twister, isso aqui, galera. Vamos ver o jeito que é. Parece ser grande, né, Bruna? O maior que você é. É grande, né? Hum... Olha o cachorro, mano. Não, cachorro. Ô, Jack. Nossa, tá dando super incêndio. Jack. Não. Não. Sossega, cachorro. Sossega. Mano, cachorro, velho. Esse cachorro tá... 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 O tapete quieto ali, não vai tentar comer. Acredito que ele tava tentando comer, porque ele viu eu mexendo ali no negócio. Já tá comendo, Jack. Para! Olha ele, ó. Maravilhoso, gente. Olha ele. Deixa aqui. É meu. É meu. Eu vou ter que levar o Jack. O Jack vai ter que se retirar. Mano, é sério, velho. O Jack tá dando trabalho, já. Nossa, olha o cachorrinho. Bom, a roletinha tá aqui no jeito. E o nosso juiz vai ser meu amigo Fernandinho, que tá aqui atrás da câmera. Você tá preparado? Tô sim, vai lá. Bora. Só vai. Ele vai ser o juiz, ele tá com um pouco de vergonha ali, mas é normal isso, né, gente? O cara tá um pouco com vergonha aí. Ele vai ser o juiz e eu desafio a Bruna. Você aceita o meu desafio, Bruna? Aceito. Vou ganhar. Eu nunca joguei isso aí antes, entendeu? Então, tipo, não tem as morais 100%. Mas vamos fazer um esforço e vai dar tudo certo. Aqui tá pedindo pra jogar de meia e eu tô descalço. Mas talvez isso pode até dar uma sorte pra gente, né? Bom, Fernandinho, a primeira, eu que vou rodar aqui pra gente ver e o resultado que dá aqui é você que já tem que começar a fazer, tá? Então, tipo assim, se cair aqui, ó, mão direita no verde, você tem que colocar a sua mão direita aqui no verde. Se cair mão esquerda no verde, você coloca a mão esquerda e por aí vai. Eu acho que deu pra entender mais ou menos, né? Tá. Vamos rodar aqui a primeira. Bruna, você tá preparada? Tô, tô preparada. Então vai lá, ó, vou rodar. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Ai, meu Deus do céu, velho. Caiu mão esquerda no amarelo. Olha lá, Bruna. Mão esquerda no amarelo, hein? É o que pediu. Beleza. Agora, chegou a minha vez. Roda aqui, aproveita que você ainda consegue rodar. Ih, dá uma rodadinha meio chocha ali, vamos ver. Ai, ai, ai. Mão esquerda no vermelho. Foi onde que caiu. Caiu aqui mão esquerda no vermelho. Bom, e agora, galera, eu vou colocar a roleta ali e o Fernandinho vai ter que girar. Mão esquerda no vermelho. Então, já vamos aqui, ó. Vai, vai, Fernandinho, tira aí, porque agora é a Bruna. Vamos ver onde que vai cair isso aí. Mão esquerda no vermelho, Mike. Mão esquerda no vermelho. É a Bruna que vai colocar a mão esquerda no vermelho. Então, Bruna, você tira a mão esquerda e coloca ali no vermelho. E lembrando, se relar o corpo no tapete, perde. Tá. Você tem que trocar a mão esquerda lá. Ai, meu Deus do céu. Vai, Fernandinho, roda que agora é a minha vez. Ai, minha coluna. Isso, senhora. Isso aqui vai ficar bem bugado, hein, mano. Mão direita no verde, Mike. Mão direita no verde? Como assim você tava no verde, né, Bruna? Não, eu tava no amarelo. Não, eu tava no amarelo. Estica, estica. Oxi, vai morrer aqui, velho. Roda aí, roda aí. Roda aí. Fica quieto aqui, Bruno. Ai, eu tô me alongando aqui. Mão direito no amarelo, Bruna. Mão direito no amarelo? Isso. Tá, aqui. Vai, Fernandinho, roda de novo. Mano, eu tô ficando parafletico aqui, ó. Mano, eu tô quebrando as costelas aqui. Rodou? Mão direita no vermelho, Mike. Mão direita no vermelho? Isso. Ufa, pelo menos fica mais de boa. Vai, Fernandinho, roda de novo, porque agora é a Bruna. Roda, roda, roda. Pé direito no amarelo, Bruno. Pé direito no amarelo. Pega. Vai, roda, Fernandinho. Vamos ver. Nossa senhora. Você tá tudo torto aí, hein? Pé direito no vermelho, Mike. Pé direito no vermelho? Isso. Como que eu vou fazer isso? Meu Deus. Vai me dar uma pesada. Mano, eu não vou conseguir, velho. Tem que passar o pé. Aqui. Nossa senhora. Consegui. Roda lá, Fernandinho, que agora é a Bruna. Ai, meu Deus do céu, mano. Bom esquerda no vermelho. Esquerda no vermelho? Vai, Fernandinho. Vai, Fernandinho. Vai, vai, você vai morrer, Bruno. Ai, ai, ai. Bom esquerda no vermelho, Mike. Isso. Vai. Mano, tá tudo torto aqui já. Olha, Fernandinho. Mão esquerda no azul, Bruna. Azul ninguém foi ainda, né? Então, você vai botar a mão lá pra trás, a mão esquerda. Ufa, dá uma respirada, né? Roda a próxima. Ai, 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 ai. Pé esquerdo no azul. É eu? É eu, Bruno? Eu? Pé esquerdo no azul. Mas como? Nossa, que pé iludo. Vai, tá tudo sujo aqui. Mano, não dá, velho. Não dá. Caramba. Roda, Fernandinho. Situação que a Bruna tá ali agachada. Pé direito no vermelho, Bruna. Pé direito no... É a Bruna. É eu? Nossa, olha o jeito que eu fiquei. Seu pé esquerdo não tava no azul? Então. É o pé direito da Bruna no vermelho. Seu pé esquerdo no azul. No segundo azul ali, ó. Nossa, eu tava com esse daqui. Você dava aqui com o pé. Aquele lá tava aqui. Aham. Agora é a vez da Bruna com o pé vermelho no vermelho. Não. Nunca vi uma pessoa boa desse jeito, cara. Bruna perdeu. Bruna perdeu. Mano, nossa, muito bom. É isso que eu tô pescando. Não, amor de Deus. Esse negócio tá não certo, não. Galera. Mano, eu não tô aguentando aqui, né? Esse negócio é muito difícil, tá ligado? Esse negócio é muito difícil. Eu acho que a gente tem que treinar pra fazer isso outro dia. Porque, sério, eu já tava tudo torto ali, tá ligado? E pra ajudar, tá tudo sujo ali no canto. Olha a cor que ficou com o meu pé, mano. Ah, não. Mano, é sério. Desse jeito é complicado. Desse jeito é complicado. Bom, vamos fazer o seguinte. Quer tentar mais uma rodada? Não, não quero, não. Não? Não. Ai, que ótimo. Ai, que benção de Deus, mano. Sério, mano. Isso aqui cansa demais. E, logo, logo, se vocês gostarem desse vídeo, a gente traz novamente. Ninguém conseguiu atravessar do outro lado. A Bruna tava ali reclamando, eu também tava reclamando. E, sério, mano, acho que o meu coração vai sair pela boca, eu vou morrer. Gente, tá calor, você não faz ideia. Bom, vamos fazer o seguinte, vou encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, já sabe, deixa o like, que é muito importante. Comenta aqui abaixo, né, o que vocês acharam, se vocês acham que a gente tem que trazer esse desafio do Twister aqui novamente, que eu vou estar de olho aí em todos os comentários, beleza? Bom, vou indo nessa, muito obrigado a todo mundo e até a próxima, é nóis, valeu e fui! Tchau, tchau!